Senadores da Comissão de Direitos Humanos aprovaram a convocação do Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para explicar o atraso na vacinação infantil contra a Covid-19. Este é assunto claro para Camila Andrade ao vivo de Brasília, porque além do ministro, alguém mais deve ser ouvido. Camila, boa noite para você. Deve sim, escola Antônio Barra Torres, diretor-presidente da Anvisa, também vai ser convidado. Uma boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o RIC Notícias. Só para a gente lembrar, a escola, a Anvisa aprovou o uso da Cominart, aquela vacina da Pfizer, usada em crianças, lá no dia 16 de dezembro. Mas para incluí-la na campanha nacional, o Ministério da Saúde optou antes por fazer uma consulta pública. Isso levou três semanas. E mais do que isso, os parlamentares da comissão dizem que a postura do ministro da Saúde, que é médico cardiologista, tem desincentivado que pais e responsáveis levem as crianças para se vacinarem. Para se vacinarem, aliás, que era um exemplo, escola AIM Curitiba, a expectativa era que 162 mil crianças, 142 mil crianças já estivessem sido vacinadas, mas até o momento foram só 64 mil. Eu aproveito e já faço aqui até um alerta, viu? Amanhã vai ter repescagem para aquelas crianças nascidas em 2013 e 2014, que por um motivo ou outro perderam a data inicial de vacinação. Hoje pela manhã, em conversa com os jornalistas, Queiroga se defendeu aí das acusações da comissão, disse que não houve atraso, que assim que a Anvisa liberou o uso da Cominart, o Ministério da Saúde encomendou o máximo de doses, no menor prazo possível, a Pfizer. Mas fato é, escola, que isso tem sim provocado um atraso na vacinação e eu quero deixar aqui alguns dados que já são consenso da ciência para a nossa reflexão. Crianças vacinadas têm seis vezes menos chances de desenvolver algum tipo de complicação da Covid-19. E a miocardite, aquela doença que tanto se falou em relação à vacinação, pois é, ela é 60 vezes mais comum em pessoas que desenvolveram a infecção, a doença da Covid-19, do que em pessoas que simplesmente se vacinaram. Eu volto com você. Tá certo, Camila. Obrigado pelas suas informações. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, até tenta se justificar entre uma fala e outra, mas o fato é, a verdade é, que o próprio Ministério da Saúde, o governo federal, colocaram mais dúvidas na cabeça dos pais do que esclarecimentos. Até amanhã, Camila. Obrigado.